Fala, seus viciados, tudo bom com vocês? Eu sou a Kenny e hoje a gente está aqui para mais um episódio de Graveyard Keeper. Vamos ver o que a gente vai fazer hoje. Eita, está chovendo aqui já, tem alguns itens aqui ficando prontos. Meu Deus, os pontos deram a volta em mim daquele jeito, né? Deixa eu ver aqui como é que está a plantação, aqui está de boa, só essa parte aqui que está produzindo. Deixa eu vir aqui guardar essas turfas, guardar essas coisas. Deixa eu ver como é que está aqui a parte do Necrotério. Vocês me lembraram de uma coisa que eu não estou fazendo, que é colocar os corpos que vêm dentro daquelas máquinas ali do Eurico. E eu realmente não estava lembrando de fazer isso, mas aos poucos a gente vai fazendo agora. Hoje é dia das charmosas, a gente não tem nada para falar com ela. Então, primeiro eu tenho que fazer o troço lá para o... Como é que é o nome dele? Ah, é para o cara lá que faz poesia, né? Estou com os pedaços de madeira. Esse pedaço de madeira é lá para a parte do... De... Daqui, ó. Eu ia deixar aqui e acabei... Trazendo junto. Tá, deixa eu ver aqui como é que está a situação. O que eu tenho que fazer de missão, né, gente? A gente tem sempre muita missão. Tem que esperar mais cadáver vir. Tem que fazer as coisas do rato também. Tinha que dar um jeito no... No cemitério. Tá. Eu preciso fazer alguns panfletos lá para a parte da taberna, que eu tenho que fazer, tipo, um queixa hermosa cante lá. Tem que fazer também um outro show lá de... De coisa lá, que esqueci o nome. Tem que fazer uns trocinhos, né, gente? Então, deixa eu ver aqui que eu sei que eu tenho que fazer panfleto. Só que aqui acho que eu só vou conseguir fazer um, pelo que eu entendi. É, eu preciso fazer mais dessa caneta e tinta. Eu não tenho tinta, mas eu posso fazer tinta da... Nossa, nem precisa tanto. Vou fazer cinco tintas aqui. E aqui... Pera. Opa. Só dá para fazer três. Deixa eu fazer três aqui. Tem que comprar mais pena, então. Deixa eu colocar essa tinta aqui. E esses três aqui também. Nossa. Ocupa um espaço gigantesco, né? Tá. Deixa eu fazer mais panfleto. E eu sei que eu preciso levar fé também para lá. Já vou aproveitar e fazer tudo hoje. Ok. E fé eu vou levar umas cinquenta, eu acho. Qualquer coisa depois eu trago de volta. Acho que a príncipe é isso. Deixa eu até dar um... Usar isso daqui para ir no... Desse aqui primeiro. Que daí eu já vendo esses itens aqui. Aqui... Aqui... Tá, eu... Perguntas, eu não tenho perguntas. Aqui tem joias que ela quer que eu ainda não sei... Eu sei fazer, mas eu não tenho ouro. Tá, deixa eu passar aqui no meio do caminho. Ah, mas o problema é que para fazer alguns eventos, seria interessante eu trazer... Opa. Seria interessante trazer alguns petiscos, algumas coisas, né? Agora que eu lembrei. Tá, vai dez mesmo. Tava vendo quanto que saía, mas tá bom assim. E eu não sei se tem cerveja coisa suficiente. Deixa eu ver como é que tá a situação aqui. Tá, é panfleto mesmo. Tem um que precisa de cinco, outro que precisa de dez. Tem as reputações e tem a parte da charmosa aqui também. Deixa eu ver se... Tá, cerveja, acho que tem. Deixa eu... Oi, cara. Tem bem pouca. E eu sei que seria interessante trazer comida para cá também. Deixa eu guardar essas coisas aqui. E... Tentar fazer alguma coisa para dar de petisco para eles, digamos assim. Deixa eu voltar para casa. Ver se tem trigo aqui para fazer mais cerveja. Tem um pouco... O problema é que esse zumbi tá muito lento. Eu tenho que fazer zumbi melhores. E daí eu preciso de ouro. Daí eu vou precisar ir para dentro do... Do querido... Troço que eu esqueci o nome. Das masmorras, coisa que eu não gosto. Não gostei. Uma parte que eu não gostei desse jogo é as masmorras. Eu acho muito chato. Nossa. Eu não gostei. Se eu não me engano, dá para comprar elixir de ouro também lá. O que a gente precisa é um troço de ouro. Acho que é elixir de ouro. Dá para a gente comprar da Cloto também lá. Mas deve ser caro. Quanto que eu tenho de dinheiro? Mas se bem que eu tenho muito dinheiro. Agora que eu vi. Depois eu posso ver que o que eu quero fazer é um troço lá. Eu sei que precisa de alguma coisa de ouro. Que é um troço desses assim. Acho que é esse daqui que eu queria fazer. Para tirar a vermelha e a injeção de ouro. E provavelmente eu preciso de alguma coisa de ouro. Deve ser elixir. Alguma coisa assim do tipo. Deixa eu ver o que eu posso fazer. De... Tipo petisco assim. Sabe? De bar mesmo. Tá. Aqui não tem nada. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Salada. Ó. Chegou um corpo para mim. Tem nuggets de peixe que dá para fazer. Massa. Sopa. Bolo. Não tem muita coisa para fazer não, né? Olha esses nuggets de peixe aqui. Nossa, vai fazer três. Eu queria fazer aquele outro troço assim. Tipo anel de cebola. Coisinha assim, sabe? O que eu não tenho para fazer? Acho que eu não aprendi ainda. Vou fazer uns hambúrgueres. Dá para fazer, né? Deixa eu cortar umas carnes aqui. Vou colocar uns hambúrgueres. Será que eles comem aqueles hambúrgueres ali? Eu tinha hambúrguer guardado? Não tinha? Vou ver isso. Vamos ver. Essa situação. Deixa eu ver. Tem hambúrguer aqui? Aqui não. Eu sei que tem cebola. Nossa, aqui tem bastante bolo. Mas hambúrguer em si não tem. Já vou cortar essa carne para fazer os hambúrgueres. Deixa eu fazendo, grelhando ali. E depois já vou ver o bagulho do corpite ali. Era aqui que eu ia fazer. Aqui. Deixa eu fazer na carne. E deixa eu cuidar do corpo lá. Temos aqui um outro podrezinho. Esses aqui estão... Nossa senhora! Esses aqui estão sempre podres. Não deu nem tempo de fechar a boca. Mas esse aqui é o outro que dá para fazer 10. Acho que os que eu tenho aqui também dá para fazer 10. Deixa eu só dar uma olhadinha. É, os dois é para fazer 10. Só que eu não fiz ainda. Deixa eu colocar esse bagulho aqui. Botar aqui para extrair a alma. Que era uma coisa disso aqui que eu estava esquecendo de fazer. Nem lembrava. Tá, peguei isso aqui. Posso pegar o corpo. Daí aqui eu coloco esse troço. Ó, peguei uma alma purificada. E o outro bagulho de fragmento. E esse aqui eu envio. Ó, consegui mais 7 daquelas coisinhas. Aqueles pontinhos. Esses pontinhos são para cá, ó. Daí a gente pode ir aprendendo aqui. Controle remoto de produção. E extensão purificar-se de soberba. Um conhecimento interessante. Eu deveria perguntar ao Sorriso sobre essa tecnologia. Sorriso, você entende de muitas coisas. Sabe me dizer alguma coisa sobre a tecnologia do controle remoto? Lembro que o Coveiro usava para cumprir uma agenda bem apertada. O notável dispositivo é apresentado em um suplemento especial do livro do Coveiro. Está com o livro aí? Está com o Urico. Acho que é melhor ir procurá-lo. Meu Deus. Ah, boa sorte então. E o Urico escutou o negócio é o seguinte. Sorriso disse que seu livro tem um suplemento nele. E você o quer? A toa? Bem, não a toa, mas... Você está certo. Mas primeiro talvez possa me ajudar com um probleminha. Seria um grande passo para você pôr as mãos nesse suplemento. Supondo que eu concordo e você sabe como posso purificar pessoas? Todos esses mecanismos foram criados apenas para purificar almas. Já te disse, a parte do livro sobre o experimento de purificar as pessoas foi arrancada. Então pergunte ao seu amigo Sorriso sobre isso. Ah, meu Deus. Sou um pombo correio agora. Acontece que o Urico não sabe como purificar pessoas. Será que você não sabe algo sobre isso? Não sei muito. Na verdade, o coveiro preferiu guardar esse conhecimento para si mesmo. Não posso te ajudar muito. Mas nem tudo são más notícias. Sei que você precisa construir uma interface especial onde você pode colocar uma pessoa. Ó. Purificação de alma. Obrigado. O que faremos sem você? De nada. Coisa mais fofa. Deixa eu ver aqui. Dá para a gente fazer mesmo. Ok. E dá para a gente colocar aqui. Só que eu preciso de um frasco cônico. Tá. Eu já venho falar com um sorriso. Deixa eu só ir ali e colocar esse corpo. Vou colocar esse corpo para pegar fogo assim mesmo. Porque eu não quero mais nenhum recurso dele. Só peguei a gordura e o sangue, que é o que eu mais preciso, né? Mais utilizo. Deixa eu vir aqui. Eu não sei se eu tenho frascos cônicos. Eu tenho avançado só. Ah, esse aqui eu tinha que ter guardado. Deixa eu ver se eu tenho frascos cônicos na... Em casa, na verdade. Tá. Deixa eu colocar esse aqui aqui. Eu tenho que colocar mais carvão aqui dentro depois. O que eu peguei ali? Tá. Foi cerveja. Ah, tem frascos cônicos aqui. Bora, 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 bora. Ó. Abriu o outro jarrinho ali. A extensão está pronta. O que faço agora? Devo precisar de ingredientes especiais. Com certeza. Você precisará de fragmentos de pecados. Mas não dos comuns. Eles devem ser transformados pela presença de uma pessoa com fortes sinais de pecado. Então, terei que encontrar as pessoas especiais. Isso. Você precisará de pecados notáveis. Quem você deverá encontrar primeiro? Eu, hein? Comece por alguém dominado pela soberba. Alguma sugestão de quem devo abordar? Escute aqui. Quer que eu faça tudo por você? Vou embuir os fragmentos e purificar a pessoa. Mas quem você está planejando purificar, Eurico, aposto. Obrigada pela ajuda. Talvez deva perguntar a Manuel. Afinal, ele conhece todos na aldeia e nos arredores. Talvez possa me dar alguns conselhos. Então, tá, né? Deixa eu vir aqui e colocar esse troço aqui. Hoje é dia do comerciante. Aqui ficou pronto já de novo. Como está rápida essa plantação. Estou com o meu inventário cheio, sério? Eu peguei alguma coisa que eu não guardei? Não, o meu inventário não está cheio. Só não está pegando as coisas mesmo. Aproveitar, pegar esse aqui, que daí eu já consigo vender mais ainda. Já que hoje é dia do comerciante já tem um monte de coisa lá, eu acho, para vender. Nem sei se tem espaço na realidade. Não, faltou coisa. Ai. Fodei quando eu tranco. Aqui, vou botar isso e isso. Isso aqui. Aqui, vou fazer mais um de cebola. Vou fazer mais um de lentilha. Opa. O que que faltou? Faltou madeira. Ok. Acho que isso vai dar um bom dinheiro, hein? Nossa, não sobrou nada no meu inventário. Ah, eu precisava de carvão. Tá. E eu queria fazer os hambúrgueres aqui, né? Não sei quantos vai dar para fazer, mas eu queria fazer. Cadê o hambúrguer? Não era aqui? Ah, acho que é aqui, né? Ah, será que eu tenho que fazer? Daí complica, né? Ah, pior que eu tenho que fazer o hambúrguer. O bom que é um monte que faz. Eita. Ixi, acabou o pão. Tá, deixa eu guardar. Então, isso daqui deu oito hambúrgueres só. Acabou o pão. Ah, dá para eu me botar para fazer mais pão, não dá? Aqui. Tá. Eu não sei quando é que eu vou fazer o bagulho lá. Deixa essas troças aqui que depois eu pego. Deixa. Tá. Deixa eu dar um pulo lá no cavalo morto para falar com o Manuel primeiro. E aí, coveiro? Veio jantar ou tomar uma cerveja? Estou cheio, obrigado. Comi há pouco. Gostaria de pedir um conselho. Minha pergunta pode soar um pouco estranha. Mas quem você diria que é a pessoa mais soberba entre os aldeões e o povo daqui? Se quer saber, todos nessa aldeia se merecem. Mas entendo o que você está perguntando. Acho que você conhece essa pessoa muito bem. Você encontra com bastante frequência. Um belo homem de barba. Você está falando do bispo? Aham. Ok, então tem que falar com o bispo. Tá, primeiro tem que falar com o Eurico, pelo jeito. Deixa eu ver como é que está a situação aqui. Ó, está cheio. Até tem dinheiro aqui, ó. E tem mais um monte. Eu nem sei se não faltou espaço. Não, ele conseguiu trazer todos. Está bom. Espero que dê bastante dinheiro. Vamos ver quanto vai dar de dinheiro tudo isso. Tem alguma coisa para falar com ele? Acho que não, né? Tem só mais seda se eu quiser comprar. Vou comprar mais umas quatro se eu precisar. Acho que a princípio aqui era isso. Deixa eu voltar para casa. Esse tecido estava guardando aqui. Acho que era no outro. Chegou mais um corpítio. Já tem que falar com o Eurico também. Esse burro está rápido, hein? Deixa eu... Não, deixa eu ver o bagulho aqui primeiro. Porque eu quero ver aqui... Pele eu preciso. Não está vindo de jeito nenhum aquele outro troço do... Do querido lá do... Ai, tirei a caveira. Não era a caveira. O... Ai, gente. Como é que é o nome daquele bagulho? Nossa, esqueci o nome do cara mesmo, assim. A pessoa... Do inquisitor. Lembrei. Do inquisitor. Não está vindo. Falta uma parte ainda e não vem de jeito nenhum. Essa parte está bem estranha do jogo. Ok. Deixa eu tacar fogo nesse corpo aqui também. Ó, terminou as... As cenouras aqui do burro. Tem que colocar mais cenoura aqui para ele. Isso é bem importante. Aqui não tem mais. Só aqui dentro, provavelmente. E está acabando a cenoura falando nisso. Deixa eu botar aqui... Não. Ah, tá. Esse aqui é aqui. Então, eu tenho que falar mais um pouco sobre... Com a Urico. Colocar as cenouras aqui. Foi tudo? Foi. O bagulho desse pecado é aqui. 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 Encontrei uma pessoa. Encontrei uma pessoa que pode nos ajudar a iniciar o tratamento. Perfeito. Mas ainda não entendo como obter o componente do que precisamos. O que você sabe até agora? Precisamos transformar um fragmento de pecado com a ajuda de uma pessoa altamente pecadora. Esse fragmento transformado será usado no próximo tratamento. Parece que não basta simplesmente ir até a pessoa certa. É provável que precisaremos fazer a pessoa expressar o pecado. De qual pecado estamos falando aqui? Da soberba. Então, precisaremos fazer algo para atiçar essa soberba. No sentido... No bom sentido, é claro. E se dissermos algo glorioso sobre ele? Algo poético? Acho que o Wagner pode ajudar. Pedir para ele escrever algo grandioso. Jesus amado. Estou com o meu inventário cheio, né? Quer dizer... Cheio, cheio, cheio não está, né? Mas está mais ou menos. Deixa eu vir dar umas... Fazer mais uns hambúrgueres aqui. Que eu queria fazer aqueles bagulhos lá na taberna. Só que eu preciso de cerveja. Eu não estou com muita cerveja assim. Não estou com muito vinho. E essas coisas costumam demorar. Estou com o meu inventário cheio. Que droga. Tá. Deixa eu ver como é que está a plantação aqui de cima. Acho que já deve estar pronta. Para eu poder fazer mais vinho. Vou cuidar dessas plantações aqui. Já venho, gente. Bom, gente. Voltei. Já cuidei de toda a plantação lá. Já fiz todos os baldes que deu. Então eu vou fazer três baldes de suco de uva. De estrela de... Opa. Estrela de prata. E três de estrela de ouro. Só que já tinha um aqui guardado. Deixa eu vir aqui, ó. Para colocar para fazer vinho. Cerveja a gente não pode fazer. Meu personagem com etá está cansado. Deixa eu botar ele para dormir aqui. Recuperar um pouco essa energia que falta. E também passar um tempinho aí. Para ver se aquele vinho fica pronto. Ok. Ficou pronto o pão. Eu não tenho mais... Poção de velocidade. Tem que fazer. Fiz 20 hambúrgues. Tem um pouco de cerveja aqui. Tem farinha. Trigo não tem. O... O querido ali. O zumbi está demorando muito para produzir... Trigo. Assim, ó. Jesus amado. Nunca vi um cara tão demorado. Vou ter que fazer outros zumbis logo. Mas eu vou deixar isso para o próximo episódio. Ó. Não tem trigo aqui ainda. É muito, muito demorado. Me pergunto. Será que eu consigo pegar trigo lá no acampamento? Deixa lá no acampamento. Rapidinho. Para ver se eu consigo, pelo menos. Se tem trigo aqui. Nossa senhora. Tem muito trigo. Eu vou pegar 200 trigo. Começar a fazer assim, ó. Cerveja de balde, literalmente. Deixa eu já falar aqui com ele. Coveira incrível. Éramos fugitivos, miseráveis, assustados, indefesos, desesperados, condenados. E agora nos tornamos colonos orgulhosos. Pensando no futuro com coragem e esperança. Isso teria sido impossível sem sua ajuda, meu caro amigo. Bem, é mesmo. Seria bobagem negar isso. Mas é graças a você também. Além disso, temos um potencial de desenvolvimento no futuro. Falei em segredo com o chefe da aldeia local, o Mano Mel. Ele não se importaria de estabelecer um comércio regular conosco. E assim por diante. Estou sinceramente feliz por você e seu pessoal, Marquês, de verdade. Então é hora de dar a parte final do seu pagamento. Tá. Deu. Ai. Ah, ele dava um pedaço de mármore entalhado. Eu não sabia. Bom saber. E um presentinho, pessoal. Meu, este livro. Um amigo íntimo escreveu. Foi abatido enquanto estávamos fugindo da prisão. Muito obrigado, Marquês. Muito obrigada a você, meu amigo. Ok. Peguei um livro. Pera. Ai, o livro está no chão. Ih, tem mais coisa ali. Pera aí. Deixa eu destruir isso daqui, que isso aqui eu tenho um monte. Ele me deu ouro. Ah, ele deu a bolsa universal. Coisa boa. Daí abre essa parte aqui. Coisa boa. Isso aqui eu posso usar, ó. E finalmente a gente vai aprender a fazer essa bolsa. A gente fica com essa bolsinha aqui, ó. E vai abrir isso. Nossa. Muito bom. Vai aumentar o nosso inventário. Deixa eu voltar pra casa. Colocar aqui pra fazer cerveja. Agora tem bastante trigo. Finalmente. Colocar esse trigo todo aqui. Como é que está a situação aqui? Que está demorando ainda. Ele deu o livro, assim, que a gente pode utilizar. Pra colocar até dentro do troço ali mesmo. Não sei se a gente pode usar esse livro pra alguma coisa. Dá pra gente fazer livro aqui. Eu não sei se esse livro a gente usa pra alguma coisa ou não. Ah, pode usar pra fazer orações. Eu vou deixar esse livro guardado. Caso eu precise de aproveitar que eu tô aqui. Eu não sabia. Eu não lembrava que o Teodoro dava pedaço de marmo no telhado. E isso é muito interessante. Porque tem a missão do bispo que a gente tem que fazer. Então, se a gente fazer a parte do Teodoro primeiro, a gente não precisa fazer isso aqui. É interessante, porque eu não vou usar esse aqui pra nada, eu acho. Tá, deixa eu vir aqui. Pra ver se eu tenho recurso suficiente. Não, falta a solução do caos. A solução do caos a gente faz com... Asa de morcego. O Teodoro deu um barra de ouro. Barra de ouro, acho que a gente não pode colocar aqui. Não dá pra se decompor. Eu queria uma barra... Não queria barra de ouro, eu queria outra coisa. Eu queria a pepita de ouro pra poder fazer um frosso, mas tudo bem. Tá. Eu tenho que usar essa poção de velocidade, mas eu não vou usar agora. Porque a gente... Acho que eu já vou terminar com esse episódio logo em seguida. Então, eu não tenho essa necessidade. Tá, deixa eu guardar essa caveira aqui. E vou embora pra casa. Não. Pera, pera, pera. Cancela. Que agora que eu vi que o livro tá aqui ainda. Tá. O ouro eu passo... Eu não sei se é com a barra de ouro que a gente faz os bagulhos lá. Eu vou ver isso já. Tá, aqui tá quase pronto. Eu acho que eu vou fazer aquela parte de festival, coisa assim, depois. Eu não sei onde que faz a bolsa. Provavelmente a bolsa eu faço lá na parte da igreja. Deixa eu ver se aparece em algum lugar aqui a parte da bolsa. Tá. Onde é que será que é a bolsa? Que eu vi que eu aprendi, mas não sei onde que tá. Ah, tá aqui, ó. Produz na bancada da igreja. Tá. Tem mais ouro aqui. Vou guardar isso aqui também. E aqui... Ah não, aqui eu já fiz as coisas. Deixa eu só ir ali na igreja ligeirinho pra mostrar pra vocês em relação àquela bolsa. Aquela bolsa é muito boa. E depois a gente vai aprendendo outras bolsas também que são específicas pra alguns itens. Só que a gente tem que falar com outros personagens. Acho que é nessa mesa aqui, né? Deixa eu ver. Não. É na outra. Ó, aqui, ó. A gente faz com agente de bronzeamento, peças de ferro complexas e pele. Ela é muito boa. Depois a gente aprende a fazer outras também que são bem interessantes. Tem o corpo necrotário, como sempre. E pior que eu tenho que finalizar esse episódio. Ah, dá tempo de ir ali ainda, eu acho. Deixa eu usar essa... Eu não ia usar a poção de movimento, porque eu já vou terminar o episódio. Mas como apareceu um corpite aí, é melhor a gente ir mais rápido, né? Olha, não tá vindo os bagulhos que eu preciso de jeito nenhum. Tô assim, indignada já. Não aguento mais botar os corpites ali. Deixa eu colocar isso aqui, aqui. Bora, bora, bora. E aqui eu boto isso. Ok. Tá, eu ganhei 20... Tô com 25 pontos. Daí aqui nas tecnologias a gente já pode aprender mais coisa. Tem as máquinas pra aprender. Tem orações. E tem essas partes aqui de cerca de pedra. Que dá bastante coisa pro... Pro cemitério. Tem escultura. Eu queria aprender essas partes aqui. Eu vou aprender esse daqui primeiro. Que ele não vai tanto ponto. Esse aqui é de mármore. Eu vou aprender esse aqui de mármore. Que eu quero arrumar aquele cemitério. Então, eu acho que no próximo episódio eu vou deixar pra fazer isso aqui. Que tem bastante mármore lá. E seria interessante. Escrita requintada. Que legal isso aqui. Tem essas esculturas aqui. Isso aqui eu achei muito interessante. Que dá muito ponto. Né? E depois eu tenho que aprender essa parte aqui. Mas aos poucos a gente vai indo. Não adianta a gente fazer tudo agora. Deixa isso pra um próximo episódio. Esse daqui eu vou colocar fogo. Né? Colocar aqui, ó. Deixa eu colocar esse fragmento aqui. Tô com nove fragmentos. Preciso de mais. Mas aos poucos a gente vai indo. Deixa eu vir aqui. Guardar isso e isso. Essa bolsinha vai ficar aqui mesmo comigo. Agora é bom que até pras umas borras fica mais fácil de ir. Porque tem um inventário maior. Deixa eu colocar aqui, ó. Pra fazer cerveja. Colocar aqui. Pra fazer vinho. Ah, faltou. Mas tudo bem. Aos poucos a gente vai indo. Aqui. Vou guardar isso. E esse aqui eu vou deixar pra um próximo episódio. Pra eu poder fazer todos aqueles troços que eu quero fazer. Lá na nossa taberna. Deixa eu comer isso daqui. E botar pra dormir. E bom, gente. Esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado, não esqueça de deixar o like. É muito importante. Se inscreve aqui embaixo se ainda não for inscrito. Ativa as notificações. Deixem comentários que é muito importante pro crescimento do canal, tá? Não esqueçam de entrar aqui na descrição que tem um link pro Discord do canal. Tem link pro meu canal secundário que é onde eu posto as minhas lives, tá? Eu faço live de noite numa outra plataforma. E tu é notificado diretamente lá pelo meu Discord. Só que se tu não puder assistir, eu posto no canal secundário. Então, não esqueça de ir lá se inscrever também. E bom, a princípio era isso. Então, eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!